Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris e você está no canal Em Casa com a Cris. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal. O dia hoje está querendo ficar bonito. O sol está querendo aparecer por aqui. Opa! O Nicolás está feliz, né, filho? Não pega na mão da mãe. Diz oi! Diz oi! 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 Então hoje é sábado, está tudo arrumadinho por aqui. O maridão foi lá no mercado pegar umas coisinhas. Eu vou fazer um bolinho de carne bem temperadinho, bem caprichado, para a gente comer com pãozinho, né? Pão com bolinho. Quem é que já ouviu falar? É uma delícia, tá bom? Então eu vou estar fazendo aqui um bolinho de carne para a gente. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Vou estar mostrando aqui o meu sábado para vocês, que eu sei que vocês gostam, né? Então eu vou estar trazendo aqui para vocês o meu sábado. Tá bom? Vou mostrar uma receitinha ali para vocês. A casa está tudo limpinha, que ontem foi dia de faxina. Então sábado para mim é uma bênção, né? Então é só curtir. Já coloquei uma roupinha lá no varal. Para, filho! Já coloquei uma roupa lá no varal. Tomara que esse sol vingue, tá? A previsão é para chuva ainda hoje, mas vamos ficar na torcida, porque, meu Deus, está chovendo a semana toda por aqui, tá bom? Eu sei que tem lugares por aí que está uma seca, mas por aqui está chovendo bastante, tá bom? Então vem comigo, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like para mim, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, porque eu não vou ajudar bastante, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o dia. Deixa o like, ó. O Nicolas falou. Deixa o like. Então eu vou esperar o maridão vir no mercado, vou mostrar para vocês ali o que ele trouxe, né? Foi só pegar umas coisinhas que estão faltando, né? Umas coisinhas para o final de semana, tá bom? Então eu vou estar mostrando tudo aqui para vocês, tá? O Nicolas está fechando a minha janela aqui. Está ficando escuro. Ó, deixa eu mostrar aqui. O sol está querendo aparecer, mas ele está entre nuvens ainda, tá? Não sei se ele vai vingar, mas estamos aqui na torcida, né? Botei minha roupa lá fora no varal, já coloquei mais roupa na máquina. Então vamos ver se vai vingar esse solzinho aí, tá bom? Então vamos para lá. Está tudo em ordem. Eu só vou dar uma varridinha, porque o Nicolas come bolo, farela, tudo, né? Mas está tudo em ordem aqui em casa, tá bom? Vai lá apagar a luz lá para a mamãe. Vai lá apagar a luz do abajur. Na casa de vocês também é assim, quem tem criança, é só brinquedo por cima de tudo. É em cima das camas, em cima da mesa, no sofá. E daí ele gosta de ficar lá naquele canto acendendo o meu abajur. Deixa apagadinho, tá bom? Então aqui na cozinha está tudo limpinho, né? Eu vou esperar o maridão chegar e começar a fazer o bolinho para a gente almoçar, tá bom? Então, meus amores, eu já vou começar aqui a picar cebola, tomates, temperinho que eu vou colocar no bolinho, tá bom? Então. Vamos lá Vou pôr uma colher generosa de alho, pôr dois ovos, vou quebrar mesmo, que nessa xícara, né, vai que extrave o tempero. Vamos lá, pôr dois ovos. Perfeito, dois ovos. Então, o Mário trouxe umas frutas, né, verdura, manga, vou fazer um suco. Olha, daí aqui veio duas cartelas de ovos, uma com vinte, uma com trinta. Diz ele que tava na promoção. Aqui tem pãozinho, pra gente comer com o bolinho. E aqui tem dois vatos aqui do Nicolas. Então, eu vou guardar essas coisas e vou começar a fazer, tá bom? Aqui tem um pão de alho, tem batatinha, cebola, tá? Aí aqui a gente tem uma linguiça, amanhã a gente vai fazer um churrasquinho. E aqui tá a carna inuída pra fazer o domingo, tá bom? Então, eu vou guardar essas coisinhas aqui e já volto com vocês. Meus amores, eu vou fazer uma cebola caramelizada. Eu já cortei duas cebolas aqui, eu vou cortar mais uma, tá? Porque vocês sabem que ela não rende muito, né? Isso aqui tudo depois vira um negocinho de nada. Mas é que quando eu faço hambúrguer, eu faço bolinho de carne, eu gosto, sabe? De uma cebola caramelizada, tá? Não, 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 não. Fiquei tudo meio graudinho, mas... É assim que eu pico, então vai ficar assim. Amores, tem que pôr a mão na massa, tá bom? A minha mão tava limpinha, você sabe que a gente tá aqui cozinhando, tô sempre lavando a mão, né? Então, a minha mão tá limpinha. Ó, vou pôr a mão pra misturar bem aqui os ingredientes, tá bom? Ó, então agora ele tá bem misturado, pôr um pouco de trigo, tá? Porque como eu coloquei o ovo, ele fica mole, então precisa pôr trigo. Então, vou pôr três colheres de trigo, vou mexer, porque eu também não gosto que ele fique muito duro, tá? Eu gosto que ele fique bem, um bolinho bem suculento. Eu acho que essas duas colheres já vão ser o suficiente. Então, eu vou pôr minha mão aqui de novo. Só vou mexer a cebola, vou pôr a minha mão aqui de novo. Então, meus amores, ó, tá bom assim, ó. Eu podia ter botado um pouquinho menos de trigo, mas tá bom. Então, vou começar a fritar. Tá vendo, ó? O reçame vai esclarecer, ó. Então, meus amores, ó, a cebola já tá boa, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Pra ela não ficar muito doce, eu vou colocar um sazão nela, tá bom? Pra dar uma temperadinha, tá? Então, eu vou colocar um sazão aqui, ó. Daí, ela dá uma temperadinha, ela não fica tão doce, tá bom? Então, eu vou desligar aqui. Os bolinhos também já estão prontos. O Nicolas já comeu dois, porque o Nicolas é o doido dos bolinhos. Não importa de que que é o bolinho, o Nicolas come, tá? Então, agora eu vou arrumar a mesa ali pra gente almoçar. Ó, ficou pronta aqui, ó. A cebola, vocês veem, ela não rende muito, tá? Ela rende bem pouquinho, mas eu temperei ela, ficou bem gostoso. O bolinho tá aqui, o pãozinho, e lá tá os acompanhamentos. E o Nicolas tá aqui roubando um bolinho. Ó a figura, né? Vamos comer, vamos. Vamos comer, amor. Meus amores, ó, sábado à tarde, por aqui, tá? Eu andei comprando umas coisas pra mim fazer a minha unha em casa sozinha, tá? Eu nunca fiz, vou ser bem sincera com vocês. Mas eu fui comprar, assistir vídeo, e eu vou começar a fazer minhas unhas em casa, ó. Eu fiz, ó, pra primeira vez, até que ficou bom, né? Ó, daí eu fiz uma corzinha assim. Eu comprei esse adesivo aqui, mas aí eu achei que ele não combinou muito, porque ele é roxinho, e eu pintei de rosa. Daí eu deixei assim, mas eu vou comprar mais adesivo, tá? Vou comprar mais coisinhas, esse aqui é o creme que eu usei pra tirar a cutícula, né? Daí eu comprei esse aqui, que é o Love, da Risqué. Daí eu comprei esse esmalte dessa marca aqui, ó. É... Da Marchette. Ó, daí eu peguei esse rosa aqui, que é o que eu tô usando agora, tá? Daí esse nude, daí eu peguei esse roxo aqui, ele é um roxo. E... É, eu peguei esses agora. Peguei quatro esmaltes, quatro cores só, né? Daí é pra começar, eu vou comprando mais, né? Daí isso aqui é uma base, uma bomba. É muito boa essa base, eu já tenho ela há um tempo, ela é manipulada, tá? E esse aqui é um extra brilho, que ajuda o esmalte a durar mais tempo também, tá bom? Daí aqui é o secante. Daí eu comprei um alicate, eu comprei mais basiquinho, mas eu quero... Meu marido vai trazer pra mim uma espátula melhor, vai trazer a lixa. Pra mim começar a fazer minha unha em casa, tá? Eu vou guardar as coisinhas aqui nessa cestinha. E daí ele vai comprar também uma caixinha pra mim colocar, tá? Porque pra mim é ruim pra sair, pra ir na manicure. E daí eu tentei arrumar uma pra fazer em casa, mas a menina andou batendo o carro, não vai vir mais. E daí é meio difícil também, e daí elas cobram um pouco mais caro, né? Porque a gasolina tá cara. Então, eu consegui fazer, ó. Tá? Pra quem nunca tinha feito pela primeira vez, ó. Eu demorei bastante, tá? Mas até que ficou bom. Daí aos poucos a gente vai fazendo, a gente vai pegando o jeito, né? Daí eu vou tá comprando mais coisinhas, mais esmalte, né? Mais coisa que a gente precisa, né? Vou comprar uma caixinha certinha pra colocar as coisas. E vou começar a fazer toda semana, tá bom? A hora que eu tiver mais peca, eu vou mostrar pra vocês eu fazendo, tá bom? Hoje eu fiz só a mão. Amanhã ou semana que vem eu quero ver se eu faço o meu pé também. Eu quero comprar, se eu ir no mercado, eu quero comprar esmalte branco também, tá bom? Então agora eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo, que a gente vai na igreja, eu e a minha filha hoje, no culto, tá bom? Então eu só queria mostrar aqui pra vocês que eu estou tentando fazer minha unha em casa sozinha e olha, gostei. Pra minha primeira experiência, ó, gostei. Bom, meus amores, eu cheguei do culto agora, tá? Daí eu disse lá na mão, quer dizer, a mãe foi comigo no culto, daí as minhas coisas estavam lá e ela já me entregou. Porque daí eu passei lá e peguei ela, né? Daí a gente foi no culto. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Veio esse perfumezinho, assim, do Avon, que eu peguei pro Nicolas, né, essa colônia, pra ele levar pra escola, né? Pra botar pra ele pra creche agora no verão. Então eu peguei essa colônia aqui, tá? Essa foi do Avon. E aqui tá as minhas tatuelas, olha só que coisa mais linda! Ah! Daí eu peguei dessa vez esse jogo aqui. Ah, eu vou rasgar, tá? Esse nó aqui. Então veio essa aqui, que é mais baixinha, pequenininha. Olha só como ela veda bem, olha só que linda! Perfeita, né? Linda, linda, linda. Daí veio essa aqui, que linda. Ó, essa é um pouquinho mais altinha, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, essa é mais baixinha, essa é mais altinha. Perfeita, né, gente? Olha só que linda! E olha essa aqui. Pra temperar uma carne, né? Nossa! Dá pra fazer muita coisa nessa enorme grondona aqui. Olha que coisa mais linda! Ai, gente, eu tô apaixonada por esses produtos da Tapoé. Linda, 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 tá? Eu amei este joguinho. Tem mais peças, mas eu peguei essas três aqui, que foi um kit que tava na promoção, tá bom? Então, elas encaixam uma em cima da outra, olha só. Ó, daí você vira, elas ficam encaixadas, ó. Ficam encaixadinhas, ó. Olha só, encaixadinhas, é da outra. Ai, que coisa mais linda! Tô bege! Daí tem essa leiteira vermelha, né? É uma jarra, né? Mas, assim, às vezes a gente quer fazer uma mesa posta, às vezes tem visita, você quer esquentar um leite no micro-ondas, né? Ó, daí aqui você, ó, coloca o leite, olha só. Linda, linda, né? Vermelha, como eu gosto. Perfeita, tá bom? Então, veio essa jarra e aqui está o que eu estava esperando ansiosa, o meu turbo-chefe, ó. Turbo-chefe. Só que não veio vermelho, né? Queria vermelhinho, mas não tinha. Então, ele veio preto com cinza. É aquele de puxar a faldinha, né? E cortar as coisas, ó. Aqui vem a lâmina, tá protegida, né? Ó. Daí, a gente encaixa aqui. Eu vou fazer um videozinho usando ele, tá bom? Pra vocês verem, tá? Ele é um charme, olha só. Então, você puxa a faldinha pra cortar, tá bom? Eu estava doida atrás de um desse, então, peguei ele da Tapoeck, que é um material muito bom, tá bom? Então, essas foram as minhas comprinhas desse mês, da Tapoeck, né? Que dá a vó. Então, meus amores, esse foi o video de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Gravei com muito carinho pra vocês. Mostrei as minhas coisas lindas, as minhas fofuras da Tapoeck. Eu tô apaixonada, muito linda mesmo. Meu turbo chefe, que eu queria muito um desse, tá bom? Mostrei tudinho aqui pra vocês, tá bom? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aqui pra mim. O like é muito importante, tá bom, pessoal? E se inscreve no canal se você não for inscrito. Gratidão por você que ficou comigo aqui até agora, tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!